Bom dia amores, tudo bem? Bem-vindos ao canal Fátima Paulista. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu faço bolo no pote de torta holandesa. Desculpa pelo atraso, era para esse vídeo ter entrado às 10 horas, mas houve umas correrias dentro de casa, tive que sair para resolver uns negócios, então atrasou um pouquinho e faltava editar a descrição do vídeo. Se vocês tiverem perguntas e dúvidas, é só deixar aqui nos comentários e aproveita para se inscrever no canal que eu estou fazendo um sorteio de duas apostilas de minha autoria, tá legal? Clica aqui em cima no card, na bolinha na letra I, que tem um vídeo falando do sorteio. Beijos e vamos à receita! Então aqui na minha tigela eu já coloquei a farinha de trigo, aqui na descrição abaixo do vídeo você encontra a quantidade e os ingredientes usados na receita. Com a farinha de trigo eu vou juntar o açúcar, uma mexida, agora eu vou juntar o chocolate em pó, aqui é a 32% cacau, o chocolate em pó, quando eu compro assim, 32% cacau e os potinhos que eu vou usar na receita, vocês encontram o nome da loja aqui na descrição do vídeo. Vou dar uma mexidinha assim. Agora eu vou deixar ele aqui de ladinho. Eu vou aquecer a água que vai no bolo, mas junto dessa água eu vou acrescentar a margarina, assim derrete junto. Eu estou usando margarina sem sal, mas você pode usar na massa do bolo, manteiga ou margarina com ou sem sal, tá? Eu vou derreter no micro-ondas, mas você pode estar derretendo no fogão também. Aí coloca assim, ó, na hora que aquecer a água, já derrete a margarina e já fica mais fácil na hora de mexer no bolo. Ó, já derreteu bem, aí se ficar com alguns gominhos não tem problema de manteiga ou margarina. Agora eu vou pegar isso aqui, eu vou misturar no bolo. Vai colocando aos pouquinhos e mexendo sempre, mexendo bem até incorporar. Aí você pega a sua espátula, pega lá no fundo mesmo, pra ver se não ficou nem um pouco de farinha de trigo ou açúcar parado, tá? Incorpora bem. Olha que massa bonita que fica. Agora eu vou colocar os ovos inteiros, já dei uma batidinha assim, pra facilitar. Esses dias uma seguidora me contou que esqueceu de colocar o ovo na massa. Gente, eu já fiz isso. E o bolo, graças a Deus, dá certo do mesmo jeito. Conta aqui embaixo nos comentários se você já esqueceu algum ingrediente. Eu já cheguei a colocar o bolo na forma untada, enfarinhada e ver que o fermento tava do lado. Aí o fermento não tem jeito, né? Eu tive que tirar e misturar o fermento. Mas você já esqueceu alguma coisa? O ovo ou parte do açúcar? Algum ingrediente na sua receita? Me conta aqui. Ó, coloquei aqui na forma, agora eu vou assar. Ó, gente, já terminou de assar o bolo. Tá bonitão. Agora é só esperar esfriar totalmente pra poder mexer com ele. Só que nesse caso, você pode usar ele pra esfare... Eu esfarelo pra usar no bolo, no potinho. Mas nessa torta não. Eu vou cortar e eu vou usar ele fatiado. Agora nós vamos para o creme. Aqui na tigela da minha batedeira eu vou colocar o açúcar. A margarina. Agora eu vou bater. Se a sua batedeira for planetária, bate por 10 minutos. Se ela for aquela convencional, aquela comum, você bate por 15 minutos. Agora, com o creme super fofo, clarinho, bonito, nós vamos acrescentar a essência de baunilha. E vamos juntar o creme de leite. Vamos bater por 30 segundos até incorporar. Agora que o seu creme está pronto, você vai levar pra geladeira. E nós vamos preparar a calda de chocolate que vai em cima da torta. Aqui na minha panela eu vou colocar colheres rasas, assim, de sopa de margarina. Não é pra encher, que senão vai ficar gorduroso. Então bem rasinho, tá? Agora nós vamos acrescentar o açúcar, também colheres rasas. Aqui pode ser margarina ou manteiga. Nesse caso tem que ser sem sal, senão amarga a cobertura, tá? Pega a sua xícara de café menorzinha que você tiver e vai colocar de leite. Pega a menor que tiver, tá? Agora eu vou juntar o chocolate em pó. Você pode usar achocolatado também. A proporção, assim, quanto de chocolate, se for achocolatado, ou quanto... Que aqui no caso eu estou usando chocolate em pó, 32% cacau. Aqui embaixo na descrição tem anotadinho de cada um que você tem que colocar. Aliás, é ou achocolatado ou chocolate em pó, 32% de cacau. Agora eu vou pegar uma colher de pau, vou misturar bem. Assim que eu ligar o fogo, eu vou marcar 8 minutos e vou desligar. Não pode ser mais... Menos fica ralo, mas vai engrossar e eu não quero ele grosso. O máximo que mistura é isso, ó. Agora eu vou mostrar o fogo. E outra dica, fogo baixo, tá, gente? Passou os 8 minutos, você vai desligar a panela e vai deixar esfriar totalmente. Porque se você colocar essa calda de chocolate, a cobertura de chocolate em cima do creme branco, vai derreter o creme. Então tem que deixar esfriar, tá? Coloca numa panela um pouco mais alta, porque se subir, não tem problema. Não vai esparramar. E mexendo sempre, tá? Pra não queimar assim nos cantinhos nem no fundinho. 8 minutos. Aqui tá o creme, já bem fresquinho, porque eu terminei de bater e já coloquei na geladeira. E a cobertura de chocolate. Se você não encontrar desse potinho, você tem a opção de estar usando esses copinhos descartáveis, ó. Eles são menores. Deixa eu ver o que tá escrito aqui, ó. Copos descartáveis de 100ml, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E eles vendem com tampinha também. Se você não encontrar com tampinha, pode estar fazendo assim. Clica aqui em cima no card. Eu fiz um vídeo ensinando como embalar bolo no potinho, torta no potinho, doce ou salgado, sem tampa, tá? Ó que bonitinho também. Ele é transparente. Então, eu vou estar montando nos dois pra vocês verem. Neste aqui e neste aqui. No fundinho de ambos, eu vou vir com uma camadinha de bolo. Se não couber, você vem com a faquinha aqui e corta as pontinhas. Procura deixar uma camadinha bem fininha, tá? Agora, por cima, nós vamos colocar o creme. O creme, ele tem que chegar até a bordinha aqui em cima de ambos, tá? Então, bastante recheio. Ó como que fica. Eu cheguei até em cima, aí eu dei uma alisadinha, ó que bonitão, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Lembrando que todos os ingredientes e as quantidades usadas na receita estão aqui embaixo na descrição. Depois que você fez isso, eu vou selar com uma camada de chocolate. Lembra a caldinha de chocolate que a gente fez? Se você quiser, pode estar decorando com aqueles biscoitos que é colocado em torta holandesa. Eu tô dando essa opção pra vocês, porque se você colocar a bolacha, fica bem mais caro, porque a bolacha não é barata, né? Mas assim não, fica gostoso, é suave. Se você usar um pote com tampa, antes de tampar, você vai colocar tudo dentro de uma forma, até pra embalar sem tampa também. Coloca dentro de uma forma de bolo e leva pelo menos uns 30 minutos no freezer. Aí vai fazer o quê? Porque a cobertura vai estar bem firme e vai ficar bem mais fácil de você embalar. E quando fica mescladinho assim, é bom que daí você não precisa nem estar colocando nada por cima. Nenhum granulado, porque a torta holandesa em si, ela não tem nada em cima, né? Ela só tem aquela bolachinha do lado. Aí se você quiser decorar com uma bolachinha em cima, fica à vontade. Se não, deixa assim mesmo. As tortinhas estão prontinhas, ó, essas menores. Na verdade, por aqui eu chamo assim, bolo no pote de torta holandesa. Aí você escolhe ou torta holandesa ou bolo no pote de torta holandesa. Fica uma gracinha e fica super deliciosa. Fica uma gracinha e fica super deliciosa. Fica uma gracinha e fica super deliciosa.